De um minuto, vou te levar ao céu Acabate a aguda do cá, tu faz Faleu Faleu, 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 Faleu Faleu, bora, filha Faleu, Bora, filha Vou te levar ao céu, te catupar e fazer um ladão Primeiro, tu é bola, depois entra no céu Primeiro, tu é bola, depois entra no céu Primeiro, tu é bola, depois entra no céu Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.